Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Mas antes de ativar a minha antena captadora, eu tenho um recadinho importante. A partir de agora, os vídeos com histórias entrarão aqui no YouTube aos sábados, ok? Então aproveitem e me contem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa mudança de dia, porque é uma experiência. Se não funcionar, eu volto a postar os vídeos durante a semana mesmo. Por isso, é bem importante que vocês opinem aqui, tá bom? Então vamos ao que interessa, não é? Vamos ativar a minha antena captadora de histórias? Então, repita comigo. Antena que pro céu aponta. Capte uma história que a Fafá conta. A história de hoje é A Árvore das Lembranças, de Britta Teckentrop, da editora Rovelli. Era uma vez uma raposa que vivia na floresta com os outros animais. Ela levou uma vida longa e feliz, mas estava ficando cansada. Bem devagar, ela foi até seu cantinho favorito na clareira, olhou para sua adorada floresta pela última vez e se deitou. Fechou os olhos, respirou fundo e caiu no sono para sempre. Ao redor da raposa, tudo estava quieto e tranquilo. Começou a nevar e um delicado cobertor de neve se estendeu sobre ela. A coruja, que observava a raposa do alto de uma árvore, voou e posou ao lado da amiga. Ela estava muito triste. Ela conhecia a raposa bastante tempo, mas sabia que tinha chegado a hora de sua amiga partir. Um a um, os amigos da raposa foram chegando à clareira. Primeiro o esquilo e a doninha, depois o urso, o veado, o passarinho e, por fim, o coelho e o rato se sentaram perto dela. A raposa tinha sido muito amada por todos eles. Ela era gentil e atenciosa. Ninguém conseguia imaginar como seria a vida na floresta sem ela. Os animais ficaram sentados em silêncio por muito, muito tempo. A coruja foi a primeira a falar. Ela sorriu com ternura e disse Me lembro bem quando eu e a raposa éramos muito jovens. Todo outono a gente competia para ver quem conseguia pegar mais folhas secas. Os outros bichos lembraram e sorriram. O rato disse calmamente Eu lembro que a raposa adorava ver o pôr do sol. Ela sempre se sentava bem aqui. Os outros animais lembraram. Muitos deles também tinham visto o sol se pôr na companhia da raposa. Aquela era uma lembrança feliz e todos sentiram um calorzinho gostoso no peito. O urso lembrou que a raposa tinha tomado conta dos seus filhotes em certa primavera. O coelho sorriu ao contar que ele e a raposa costumavam brincar de pega-pega no matagal. O esquilo lembrou que no inverno anterior a raposa o ajudara a desenterrar as nozes que tinham afundado na neve. Cada amigo foi relembrando os momentos especiais que tinham vivido com a raposa. Com sua ternura e generosidade, a raposa havia deixado sua marca na vida de cada um dos animais da floresta. E eles sorriram ao se lembrar dela. Enquanto eles conversavam, uma plantinha laranja brotou na neve, bem no lugar onde a raposa tinha se deitado. Era pequena e delicada e quase não dava para ver. Mas a cada história contada, ela crescia, ganhando força e ficando ainda mais bonita. Durante a noite inteira, os animais relembraram os momentos felizes que tinham vivido junto com a raposa. Ao amanhecer, a plantinha havia se transformado em uma pequena árvore. Ao notarem a árvore, os bichos entenderam que a raposa era parte deles. Nos dias, nas semanas e nos meses seguintes, os animais recordaram muitas histórias vividas com a raposa. E o peso da saudade que sentiam no peito foi diminuindo. Quanto mais se lembravam dela, mais a árvore crescia e ficava bonita. Até se tornar a mais alta da floresta. Uma árvore feita de lembranças e repleta de amor. A árvore da raposa era tão grande e forte que podia abrigar todos os bichos. E estava sempre cheia de vida. Os passarinhos construíram seus ninhos entre as folhas. E a coruja criou seus netinhos nos galhos. O esquilo montou um lar aconchegante no tronco. E o urso, o veado e o coelho dormiram à sua sombra. A árvore deu força a todo mundo que tinha amado a raposa. E assim, a raposa continuou viva para sempre em seus corações. Você gostou dessa história? Então clique na mãozinha aqui embaixo para eu saber que você curtiu. Comente, compartilhe com os amigos. E se inscreva aqui no canal para não perder nadinha. E lembre de dizer também se você achou que sábado é mesmo o melhor dia para eu colocar os vídeos aqui no YouTube. Eu conto com a tua opinião, tá bom? O beijo especial de hoje vai para o Nuno, para a Ana Lu e para a Emily. E claro, um beijo para você também. Tchau e até sábado que vem.